Música Olá, está no ar o Jornal Câmara Notícia, confira os destaques desta segunda edição. Vereador Paulo Haddad ministra a palestra sobre saúde bucal no encerramento do mês dedicado ao tema. Agora é lei. Estabelecimentos são obrigados a publicarem também o número do chassi do veículo anunciado, além da validade da oferta. Vereador Tenente Santini quer informações da Prefeitura sobre o contrato emergencial de locação de viaturas para o SAMU. E vereadora Mariana Conte pede respostas ao Executivo sobre a construção do Centro de Referência e Atenção Integral à Mulher. O vereador Paulo Haddad encerrou o mês de março com uma palestra sobre saúde bucal para os alunos do CEE, Centro de Integração Empresa e Escola. O plenário da Câmara Municipal foi palco do encerramento do mês da saúde bucal em Campinas. A data que está no calendário oficial do município é iniciativa do vereador Paulo Haddad. Foi uma parceria muito boa com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Esporte, aqui agradecer ao doutor Cármen, ao doutor Dário Saad pela ajuda, pela parceria. E terminamos no dia de hoje com essa palestra de higiene bucal com as crianças, os jovens do CEE, que muito nos agrada falar para os jovens que eles são os grandes multiplicadores. Então passamos informações que são informações importantes para que eles possam ter aí talvez uma visão um pouco diferente daquilo que é importante para que se mantenha uma boa higiene bucal e a preservação dos seus dentes. Para o encerramento, o parlamentar, que é médico e dentista, preparou uma série de dicas sobre higiene e doenças bucais. Os alunos aprovaram a iniciativa. Sempre tem que estar batendo na mesma tecla, passando informações para os jovens, para o pessoal, porque são hábitos do cotidiano, no dia a dia. São hábitos simples, até mesmo dentro de casa, que a gente mesmo tem que fazer esses hábitos para poder ter uma saúde melhor. Gostei, foi uma palestra interessante. O vereador falou ainda sobre a expectativa para os trabalhos do próximo ano. Como esse ano foi o primeiro, a gente teve talvez aí um tempo um pouco apertado, mas com certeza, pelo que ocorreu esse ano, pela adesão, pelo quanto as pessoas se motivaram, eu tenho certeza que daqui para frente nós teremos mais e mais ações, que vai ser um mês de prevenção de saúde bucal repleto de atividades, não tenho dúvida. Veja essa situação. Você encontra o carro que estava querendo comprar em um anúncio. Vai até o endereço informado e recebe a notícia de que aquela oferta já não está valendo mais. A partir de agora, existe uma lei obrigando os anunciantes a publicarem também o número do chassi do veículo anunciado, além da validade da oferta. A partir de agora, todo o estabelecimento que anunciar um carro para vender aqui em Campinas tem de informar de forma ostensiva o período de validade da oferta, além do número do chassi do veículo em questão. A lei, sancionada pelo prefeito Jonas Donizete e publicada na edição do dia 28 de março de 2018, no Diário Oficial do Município, é de autoria do vereador Zé Carlos. Quando eles fazem propaganda em qualquer tipo de veículo, seja em cartaz, seja na própria mídia falada e escrita, eles não colocam quando inicia essa oferta e quando termina. E muitas vezes, e também não colocam o chassi do veículo, e muitas vezes quando o consumidor vai atrás daquele automóvel que foi objeto do anúncio, ele chega lá, o proprietário ou o vendedor fala, esse carro já foi vendido, quer dizer, é um chamariz para enganar o povo, para que o povo, aí ele quer oferecer outro veículo no local, entendeu? E a gente não tem na realidade uma certeza se aquele veículo que eles colocaram no anúncio é verdadeiro ou não. De hoje até o dia 13 de abril, está aberto o período de inscrições para a formação de eletricista de rede de distribuição elétrica. O curso é gratuito e vai acontecer entre os meses de maio a setembro. A formação é oferecida pela CPFL Paulista em parceria com o Senai. São 12 vagas disponíveis. Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar o RG, CPF, a CNH e o certificado de ensino médio completo. As aulas do curso serão realizadas na Escola Senai Roberto Mangi, de segunda a sexta-feira, das 6 horas da tarde às 10 horas da noite e aos sábados, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Ok? O vereador Tenente Santini quer informações sobre o contrato emergencial da Prefeitura para o aluguel de 15 ambulâncias para o SAMU. O vereador Tenente Santini protocolou na Câmara um requerimento pedindo informações sobre o contrato emergencial de locação de viaturas para o SAMU, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência e Emergência na Cidade. O parlamentar questiona o Poder Executivo sobre a assinatura do contrato, feito às pressas. Pelo plano da cidade tem que ter 15 viaturas, das 15 estão todas destruídas, tem três remendadas que é um Frankenstein, o pessoal pega uma peça da UMA, vai montando para ter três funcionamentos, então a situação hoje está caótica. E surgiu esse contrato agora de 15 viaturas alugadas, que a testa foi positiva, eu quero ver como é que está desenhado o contrato, qual a empresa ganhou, como é que funciona o fornecimento da viatura, a manutenção, as peças, assim vai. De acordo com o parlamentar, a ação da prefeitura só aconteceu depois das denúncias da população. E após muitas denúncias, o governo saiu com um contrato emergencial de locação de 15 viaturas. Qual que é o nosso requerimento? Quero saber como é que foi feito esse contrato, qual empresa foi contratada, como é que foi feita a tomada de preço, o que está previsto nesse contrato. Porque quando sai, quando planejado já sai tudo errado. Imagine quando é nessa emergência, nessa correria. Então eu quero ver o que está acontecendo. Para o vereador Tenente Santini, o governo tem de reduzir os problemas do SAMU para garantir o atendimento à população. Porém, ele, como parlamentar, diz ter a obrigação de fiscalizar os contratos. Todos os contratos públicos que envolvem dinheiro, nós fiscalizamos. Vamos analisar, se é tudo certo, ok, parabéns, prefeito. Se é tudo errado, a gente denuncia para o Ministério Público mais uma. Moção do vereador pastor Elias Azevedo apela ao Ministério Público do Estado de São Paulo para que investigue e cobre providências sobre uma peça encenada em uma escola do Estado com beijos gays e simulação de sexo. A moção do vereador faz referência a uma peça encenada em uma escola próxima à cidade de Araçatuba, Palmeira do Oeste. Nós fomos informados através de um site de notícias, antes de ontem, está viralizando aí na rede, um vídeo de uma encenação, uma peça teatral, numa cidade próximo à Araçatuba, Palmeira do Oeste, próximo à Araçatuba, onde foi apresentada uma peça onde tinha dois homens e duas mulheres e em um determinado momento daquela encenação houve beijos entre os homens e depois na sequência entre as mulheres e logo após o pouco que a gente teve acesso ao vídeo uma encenação de sexo com os quatro atores que estavam fazendo aquela encenação. Segundo o vereador, 60 alunos assistiram à apresentação e isso, ainda segundo ele, fere o Estatuto da Criança e do Adolescente e por esse motivo ele protocolou a moção. Incentivando, ou apoiando, melhor dizendo, o Ministério Público para que investigue como que se deu, embora há uma faixa etária a partir de 14 anos, mas na nossa avaliação fere diretamente o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma afronta. Nós já vivemos isso, questão de alguns meses e de vez em quando acabam surgindo os novos assuntos dessa natureza. A vereadora Mariana Conte pediu informações sobre a construção do Centro de Referência e Atenção Integral à Mulher. O requerimento foi aprovado na última reunião ordinária. É neste terreno que fica na esquina das avenidas das Amoreiras e Prefeito Faria Lima e deveria estar funcionando desde 2012 o Crain, o Centro de Referência e Atenção Integral à Mulher. Mas, até o momento, a obra não saiu do papel. É por isso que a vereadora Mariana Conte fez um requerimento pedindo mais informações sobre o centro. O Crain é um centro muito importante, que é um centro de referência para atendimento da saúde da mulher e, em especial, para as mulheres em situação de violência. Isso é uma necessidade aqui na cidade de Campinas. Infelizmente, nós temos visto inúmeros casos de violência, em que as mulheres precisam de atendimento. O governo federal liberou um financiamento para a construção do Crain aqui em Campinas. Foram 3,5 milhões liberados para a construção do Crain. Mas, até hoje, não tem obra começada. De acordo com a Prefeitura, a obra está orçada em 12 milhões de reais, mas apenas 3,5 milhões estão disponíveis. A administração municipal informou ainda que o projeto está pronto, mas que busca o restante da verba para a construção do centro. Mas a vereadora ainda quer saber sobre o convênio com o governo federal e sobre o início das obras. A prefeitura deverá responder os questionamentos em 15 dias, que podem ser prorrogados por mais 15. O requerimento que eu estou questionando é exatamente o prazo de encerramento do convênio, quanto que é que a prefeitura está estimando em relação ao custo de construção e outras informações referentes a esse atraso em relação à construção. E eu acredito que é importante, e esse é um papel do vereador, é pressionar politicamente a prefeitura para que a prefeitura cumpra aquilo que é a sua responsabilidade. A parlamentar explica que até mesmo o Ministério Público Federal já instaurou um inquérito para apurar sobre o atraso nestas obras. O Ministério Público Federal vem questionando a prefeitura desde 2015 em relação ao atraso do funcionamento do CRAIM e, segundo o próprio Ministério Público, com respostas evasivas. E, diante dessas respostas, o Ministério Público Federal resolveu abrir o inquérito civil e está, inclusive, acionando a justiça por conta desse investimento que veio, mas que não saiu do papel. Empresa de Transbordo de Resíduos Químicos é o Destaque do Giro Ambiental de hoje. Armazenamento temporário em uma empresa de transbordo que recebe resíduos de laboratórios, clínicas farmacêuticas e veterinárias, hospitais e de indústrias agroquímicas e de cosméticos. Todos os materiais ou produtos inservíveis são acondicionados com rígidos controles de estocagem para total segurança do processo e, facilmente, rastreados através do código de barras de identificação. Em uma câmara fria, são mantidos em estoque os resíduos dos serviços da saúde para ser levado ao tratamento térmico. Todo esse material tem destinação ambientalmente correta. Ele vai para vários destinos. Estação de tratamento de esgoto, que seria para resíduos industriais perigosos na classe 1. Coprocessamento, que é inserido no processo de cimento, na fabricação de cimento. Incineração, que seria os resíduos mais perigosos, por exemplo, reagentes de laboratórios. E também, aterro. Aterro, hoje, as empresas estão buscando a valorização também. Então, alguns resíduos que iam para o aterro, principalmente de metalúrgica, hoje, estão buscando a valorização desses resíduos. O descarte correto desses produtos segue norma e legislação federal. E, no armazenamento, também há toda uma regra de como fazê-lo. As normas vão desde portarias da CETESB, da ANVISA, do CONAMA e também a Política Nacional de Resíduos Sólidos, de 2010. Uma das que orientam esse trabalho. Estabelece todas as diretrizes e toda a forma de armazenamento dos resíduos. Via de regra, essa legislação define o seguinte, que a responsabilidade pela destinação dos resíduos é do gerador. E, exceto alguns casos, onde, por exemplo, o município assume e daí já está em uma outra legislação. Nós estamos capacitados para fazer a coleta dos resíduos em diversos estabelecimentos. Com base na economia circular, esta empresa também se preocupa com a volta dos resíduos ao processo produtivo. O aproveitamento de um resíduo em um processo como um subproduto em outro processo ou na mesma cadeia. Por exemplo, aço, uma sobra de macerralheria, ferro. Ainda que o aço ou o ferro estejam contaminados com óleo, por exemplo, é uma contaminação perigosa, ele não deixa de ser aço, ele não deixa de ser ferro. Ele volta para a cadeia produtiva como produto de aço ou ferro. Aqui nós conseguimos retornar, já temos tecnologia que consegue retornar e recuperar a borra oleosa, óleo lubrificante utilizado, solventes, borras de tinta e sobras de tinta voltam para a cadeia de fabricação de um novo produto, uma nova tinta. Então são processos já estabelecidos, rotas definidas já que a gente está conseguindo fazer uma valorização. Com a expectativa de que em 2050 o planeta tenha mais de 9,8 bilhões de pessoas, repensar a forma de produção pode contribuir para a redução da escassez dos recursos naturais. Quando a gente consegue retornar um resíduo para um processo produtivo, ganha a natureza, porque são extraídos menos produtos para a produção, ganha o produtor, porque ele tem uma economia no processo dele, ganha o gerador do resíduo, porque ele consegue comercializar e não mais pagar para tratar o resíduo dele. E antes de encerrar aquele recado, hein? A TV Câmara Campinas está com o número de WhatsApp para você aí de casa enviar sugestões de pautas, críticas, elogios, está acontecendo alguma coisa relevante no seu bairro? Fique à vontade para enviar mensagens. O número é 9-9811-02-60. Eu vou repetir, hein? 9-9811-02-60. Tá certo? Essa edição fica por aqui. A gente se vê amanhã, ao meio de meia, na primeira edição. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.